A situação da agricultura familiar do Piauí fará o pagamento de mais de 49 milhões do programa Garantia Safra referentes ao ano Agrícola 2022-2023. O governo federal divulgou na última quarta-feira uma lista com mais de 30 municípios que serão beneficiados. Nessas cidades, pelo menos 20 mil famílias deverão receber o benefício. Em março, já foi divulgada uma primeira lista com 48 municípios. No total, o benefício atende mais de 40 mil famílias de agricultores em 78 municípios do Estado. O valor do benefício é de R$ 1.200. O benefício integral será pago em uma parcela única. A Garantia Safra faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que tem como prioridade atender agricultores familiares que tiveram perdas na produção, seja por um período de estiagem ou excesso de água, para ser incluído no programa, os produtores rurais precisam ter uma renda familiar de até 1,5 salário mínimo, fazer a produção de milho, feijão, mandioca e algodão, em uma área plantada de 0,6 hectares. O benefício é pago aos agricultores familiares que tiveram perdas na safra e solicitaram benefício junto aos seus municípios até dezembro. No site do Governo do Estado tem uma lista dos municípios que foram contemplados nessa última parcela desse programa. E aí você, agricultor, você que acompanha o painel agro, pode dar uma olhadinha lá e saber se o seu município já foi contemplado com esse benefício. Obrigado.